Estamos de volta, pessoal, depois de problemas técnicos na quinta e sexta-feira, pedreiro, internet que não funciona, barulheiro aqui, estamos de volta a gravar os vídeos para vocês, agora espero que sem mais ter mais problemas, mandar um abraço carinhoso para vivo, que me causou problema quatro dias seguidos aí de conexão, onde o Profit não conectava, eu não conseguia acessar as ações da bolsa, nem via Trend View, nem a Profit, né, então agradecer aí a vivo, né, dizer um adeus para vivo, porque agora já troquei de operadora, porque comigo assim, deu problema, a gente já troca de operadora, que é para não ter problema de novo, né, pessoal, deixa eu só mudar a cor da música, porque está muito escuro, prontinho, opa. Prontinho, estamos de volta aí, então vamos lá, pessoal, então, voltando agora com vocês aí, né, vamos gravar o vídeo de diário análise, dando aqueles recadinhos básicos aí sempre, não esqueçam de curtir o vídeo, fica até o final aí, eu vou lançar uma promoção de sala aí, no final você vai ver a promoção de sala aí do mês de outubro, tá, pessoal, prometi o pessoal que vai fazer uma promoção aí, vou fazer uma promoção para vocês, tá, então, fiquem de olho aí até o final, até o final do vídeo aí que eu vou falar da promoção, beleza? Então, vamos lá, primeira coisa, curte, compartilha com os amigos, vamos ver até o final, vamos ver o que deu de hoje aí de interessante, então, na sexta-feira, pessoal, vamos começar pelo Dora, vamos começar pelo final, vamos começar pelo Dora. Então, na sexta-feira, a gente tinha o que? Uma região de 5 minutos somente em aberto, porque se eu jogar no 15, eu não tinha nenhum movimento, eu tinha só lá no topo uma região de 15 refinado pelo 5, que ele tá indo buscar, ó, ele tá indo buscar essa região, tá, então, na abertura hoje, o que o dólar fez? Ele abriu muito próximo da região, só pegando liquidez dessas máximas aqui, ó, intermediárias, e foi testar uma região de 5, lá no fundo, né, uma região de 5, inclusive, até um pouco antigo, ó, de quarta-feira, quarta, quinta, sexta, é isso mesmo, de quarta-feira, uma região de 5 minutos, tá, que era a mínima de uma lateralização aqui, ó, eu tinha uma lateralização aqui, né, então, eu tenho aqui a mínima, essa região de 5, onde o mercado cravou, teve aluno que pegou aqui, Morão, tá de parabéns, Morão, bom, viu direitinho o trade aí, né, então, teve a entrada pelo toque da região, e até eu tive, ó, o martelinho, barra de força, barra de força, fechou, segurou na VWAP, ó, esfregadinha da VWAP aqui, ó, e depois foi embora o trade, né, praticamente não deu stop, né, porque, ó, vamos ver como que foi, ó, boss, stop aqui, mesmo se você entender isso como o boss e colocou stop aqui, ó, tava no trade, o outro boss só foi aqui, ó, agora o stop vem pra cá, aí começa a continuar o trade aqui, ó, começa a seguir o trade, se quis levar tecnicamente, né, nesse movimento, ó, o stop era aqui, ó, ó, o stop era aqui, ó, naquele último rompimento, ó, e ele não saiu, ó, até aqui, ó, teria ficado praticamente o dia todo no trade, ó, ó, aí quando ele rompe, ele tem que romper, ó, porque esse topo aqui não rompeu, ó, deixa eu ver se ele rompeu, pessoal, ó, esse topo aqui, ó, 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 esse topo, ele não rompeu, então o stop era aqui, ó, ó, ficou no trade, o dia todo, lógico que não compensa, fica todo esse tempo, né, aí a partir do momento que ele rompe, que ele rompe aqui, ó, no final, o stop, aí, então, vem pra cá, pra esse fundinho, né, dando saída no final do dia, então seria um trade aí que, um trade, teoricamente, pela nossa técnica, daria pra ficar posicionado o dia todo, ele ainda ficou devendo o alvo pra cumprir ali, tá, então foi um trade bem interessante aí, né, então um trade, ó, é, vamos pegar só essa primeira pernada aqui, ó, estão falando de 60 pontos no dólar, tá, sem lá grandes dificuldades de entrar, né, porque tinha mapeado as regiões, teve o app ancorado, né, tinha outras opções, então, por exemplo, ah, professor, como assim outras opções? sempre que eu tenho um movimento, eu posso encaixar uma VWAP, então, eu não tenho um movimento novo aqui, ó, uma perna nova de movimento, põe uma VWAP, ó, segurando na VWAP aqui, tem um novo movimento, põe uma VWAP, né, olha o mercado aqui segurando próximo da VWAP, né, e aqui no caso ele segura na VWAP de trás ainda, ó, ó, fechou fora, fechou dentro, ó, segurou na VWAP, fechou fora, fechou fora, fechou dentro, então a gente tem vários movimentos aí, várias possibilidades que a gente poderia entrar, então, são triggers de ativação dentro de uma leitura de smart money, beleza, pessoal, todo dólar foi bem, bem, bem bacana, tá, recadinho, pessoal, agora antes da gente falar no índice, amanhã teremos nossa live normal das nove à meio-dia, essa semana, pessoal, nós vamos ter três lives, tá, eu vou até escrever aqui pra vocês não se perderem, ó, então, a gente tem as nossas lives normal, segunda e quinta, tá, que é das nove às doze, tá, e nessa quarta-feira vai ter a live de mercado asiático, que vai ser das vinte e uma às vinte e três horas, tá, ah, professor, como que eu faço pra pegar o link pra assistir a live do mercado asiático, ó, você vai vir aqui, ó, ó, em cima, tem um QR Code aí em cima, você vai aí, ali em cima, naquele QR Code, e você vai me seguir no Instagram, e eu vou postar live lá no Stories do Instagram, um dia antes, eu já vou postar live, então, na terça-feira à noite, eu já vou fazer o link e vou colocar pra vocês lá, ou na quarta-feira cedo, eu já vou estar com o link pronto, eu vou fazer um Stories, vou gravar e vou postar lá pra vocês, pra vocês poderem entrar dentro da live do mercado mercado asiático, beleza, pessoal? Vamos pro índice aí agora? Ó, então, mais um recadinho dado aí, vamos pro índice agora, ó, estamos no índice, pessoal, o que que o índice aconteceu? Então, vamos pegar o índice no quinze minutos e vamos dar uma olhada o que que ele fez na sexta-feira, então, quinta-feira, a gente tava em live, ele abriu e deu aquela pancada venda pra baixo, que praticamente não deu pra fazer nada de venda ali agressiva, né? Teve que, teria que fazer alguma coisa, é, é, porque ele não tocou na região de quinze, né? Então, ele não abriu dentro da região de quinze, então, teria que fazer alguma coisa mais agressiva e mesmo assim, foi difícil de entrar no mercado na quinta. Na sexta-feira, ele lateralizou completamente e hoje ele tentou sair dessa lateralização, tá? Porém, ele ainda, ele já tinha, ó, eu já tinha um boss de alta aqui, eu já tinha um boss de alta aqui, ele já tava querendo fazer o movimento de alta, né? Nesse movimento aqui, mas lateralizou de novo. Só que, mesmo assim, a gente conseguiu encaixar trade. Como, pessoal? Então, vamos lá. Se eu marcar aqui, ó, eu tenho uma região de quinze e de cinco aqui, ó. Peraí, 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 ó. Nesse ponto aqui, então, eu tenho aqui o quinze minutos. Eu vou marcar porque eu apaguei, pessoal. Tá bom. Na aula vai testando, eu já vou limpando o gráfico, né? Já vou... Opa, é verde. Eu já vou limpando o gráfico. Aí, o que que eu tinha? De cinco minutos, eu também poderia olhar de cinco, né? Então, de cinco também era a mesma região, lembrando que eu tenho que pegar, tá? Nesse caso, eu tenho que pegar a mínima do candle lá embaixo, ó, a mínima lá embaixo e a máxima aqui. Então, a de quinze e de cinco era a mesma coisa. Então, eu poderia entrar com o stop pela região de quinze, que também era um stop da região de cinco. Como também eu poderia ser agressivo na entrada. Mas, antes disso, eu quero que vocês olhem uma coisa, ó. Fez um movimento de alta. Pessoal, isso aqui tá no livro, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tenho... Eu tinha a VWAP semanal da semana anterior, onde o mercado chegou e ele começou a perder força, né? Isso aqui tem um nome. A gente chama isso de SOT, o Shortening of Trust. Lá bonito, inglês, né? Ó, tá no livro. Vou mostrar pra vocês. Pra quem não comprou o livro aí, ó. Aproveita. R$24,90 PDF. Tem o livro.entrega, pessoal, tá? Tem o livro.entrega. O livro.entrega tá R$79,90, tá? Deixa eu achar aqui pra vocês. Tem o SOT no livro. Ó o SOT aqui, ó. Ó. Ó que bonitinho, pessoal. Olha como ele fez bem parecido. Olha essa imagem aqui, tá? E olha essa imagem aqui, ó. Olha como ele é bem parecido. E o que que a gente possui aqui, ó. Anomalia ou divergência. Então, eu vejo o mercado subindo com volume caindo. Eu tenho uma divergência, né? Uma anomalia de preço e volume, né? Então, quando eu tenho volume subindo, quando eu tenho preço subindo, eu preciso de volume subindo. Então, eu tenho uma divergência de preço e volume com anomalias específicas de muito volume próximo da máxima. Ó, essa laranjinha aqui, ó. Essa vermelhinha é bem próxima da máxima aqui do volume laranja, né? E a gente tá vendo o que aqui? Vários dojezinhos, vários candles laterais. Quem fez o curso aí sabe o que eu tô falando. Então, o mercado já vem subindo, perdendo força. Legal. Vem subindo, perdendo força. Aí, ó. Vou diminuir o time frame. No minuto, o que que eu tô vendo? Aqui foi uma entrada bem arriscada, tá, pessoal? O pessoal da sala conseguiu pegar aí. Bastante gente conseguiu pegar. Nesse primeiro movimento, eu não tinha barras de força de venda, ó. Ele fez forcinha de venda, já devolveu. Tentou fazer força de venda, devolveu. Aí, o que que acontece aqui? Ele faz na hora da abertura, ó. 9,58, 9,59, 10 horas. Ele faz duas barras, uma barra bem forte de venda, que é a maior barra de venda até esse momento, né? Praticamente careca. E ele faz o que? Ele, teoricamente, ele teria que ter flipado aqui, ó. Ele teria esse fundo, e ele teria que ter flipado pra eu entrar numa venda aí, teoricamente, tá? O que que a gente fez? A gente foi, pegou, botou uma VWAP na máxima, e olha aqui que bonitinho. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês. Fechou fora, fechou dentro. Não fechou fora, fechou dentro. Eu acabei vendendo aqui, ó. Eu ainda vendi atrasado, né? Eu vendi bem atrasado. Eu vendi praticamente aqui, ó, tá? E a gente fez a condução até onde? Até lá embaixo. Até a abertura do mercado americano. E como que a gente fez essa condução pra vocês entenderem, ó? A venda, pessoal, inicial, ela foi aqui. Né? Então, vamos botar aqui, ó. Aqui com o stop aqui. O mercado andou dois pra um, zero a zero. Um. Botei aqui no zero a zero. Legal. O que que começou a fazer o mercado? O mercado começou a andar, e ele caiu 500 pontos, sem fazer pullback, ó. Tá vendo? Sem fazer pullback. Pullback, ele só foi feito aqui, ó. Aí, o que que eu fiz pra garantir pelo menos 400 pontos ali, naquela operação? Tá vendo essa barra de força, ó? Essa barra é a maior barra de toda queda, ó. Ó, ela é a maior barra de força de toda queda. O que que eu fiz? Eu trouxe meu stop acima dessa barra de força. Acima dessa barra de força. O que que aconteceu? O mercado tentou devolver essa barra. Os compradores tentaram, na mínima de sexta-feira, na máxima de sexta-feira, desculpa, devolver essa barra. Esse player defendeu com outra barra de força, né? Aí, eu já tinha um stop técnico pra colocar aqui. Legal. Aqui eu tenho um boss de queda, e aqui eu já tenho um stop técnico pra colocar ali. O que que eu falei? Bom, ele tá acelerando muito. Barra de força, barra de força, chegando numa região de 15. Lembrando que o 15 minutos era contexto de alta. Vamos olhar o 15. Olha o 15. Eu tinha uma compra pra ser ativada aqui. Eu tinha uma compra pra ser ativada aqui, né? Eu já tinha um contexto de alta, porque eu tinha um rompimento aqui de trás. Eu já tinha um boss de rompimento. Então, com isso, eu teria uma compra nesse ponto. Falei, vou espremer minha saída aqui. Se ele voltar e dar uma venda lá no topo, que ele tinha deixado regiões em aberto, eu entro no mercado de novo, né? Eu faço a segunda operação do dia. E vamos lá, ó. Aí, o que que eu fui fazendo? Fui espremer pelas barras de força. Barra de força stop aqui, barra de força stop aqui, barra de força stop aqui. Aí, ele fez uma barrinha de força aqui no meio, ó. E já começou a segurar e entrar a força compradora. Você vê que ele perdeu o volume e ganhou o volume, ó. Uma barra de força aqui. Aí, eu saí aqui, ó. No rompimento dessa região aqui, ó. Dessa região aqui, eu saí. Deu 800 pontos, pessoal. Aqui eu tava até... Deixa eu ver se ele mostra aqui. 840 pontos a operação, tá? Essa operação deu 840 pontos de venda lá em cima e saí daqui. Aqui era um ponto de compra. Aqui eu poderia comprar o mercado aqui, né? Porque já tinha... É uma região de 15 de 5. Poderia comprar com stop aqui. Só que o risco retorno dessa operação fica muito ruim, né? Então, o que que a gente poderia fazer? Pega a VWAP e joga a VWAP nessa mínima. Ó. Fechou fora. Lateralizou, lateralizou, fechou dentro. Né? Aqui eu tenho como se fosse um martelinho barra de força, só que ele não voltou pra fechar. Aí, a partir daqui, ele já não deu mais entrada. Então, teria que ter entrado aqui nesse fundo. Pela leitura do barra a barra e pega o movimento de volta. Que aí rompe a máxima. Ó. Olha que legal. A aula de VWAP ancorado hoje, pessoal. Rompe a máxima. Mas repara que no rompimento da máxima, ele perdeu completamente a força. Ó. Olha o volume. O que que a gente faz? VWAP ancorado. Ó, o William que viu isso aqui na hora, pessoal. Nem tinha reparado. Ó, o William é aluno, ó. Parabéns, William. Esfrega. Ó, a esfregadinha na VWAP. E, ó. Movimento caindo. Isso aqui vai tá no livro, pessoal. No segundo livro vai ter a esfregadinha da VWAP aí. Vou colocar no segundo livro, tá? Tinha regiões secundárias aqui no meio do caminho, que ele veio rompendo. Ganhou até força após o rompimento, ó. Testando regiões mais abaixo. Deixou uma região de 5 minutos aqui na mínima do dia, ó. Ele chegou a testar aqui, ó. Chegou a tocar. Ele não chegou a tocar, acho que na de 1 minuto, pessoal. Eu tinha uma de 1 minuto aqui, ó. Era até na barra de baixo. Ele não tocou. Era na de baixo, ó. Por 5 pontos, a região era na de baixo. Ó. Se eu estender aqui na frente, ó. Você vai ver que ele veio tocar. Ele fez até uma reação aqui interessante. Ah, se eu comprei aqui. Se você comprou aqui, top no 0 a 0. Saiu no 0 a 0. Foi protegido aí. Vê que a VWAP de venda, ó. Lá de cima, ó. Como ela defende aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui, que essa aqui não é mais alto. Ó como ela defende aqui, ó. Como ela defende aqui, tá? Então, bem interessante. Ó como ele vem defendendo essa VWAP aqui, né? E aqui próximo também defendendo a VWAP, tá? Então, isso eu vou mostrar pra vocês os trades de hoje do índice do dólar. Vale a gente ficar de olho, porque o mercado chinês, pessoal, né? Ainda não voltou do feriado. Hoje é o último dia de feriado. Então, hoje, às 10 horas da noite, aí abre o mercado já sem feriado. E o ferro abriu, ó. O dia de ontem, né? Então, ontem que foi domingo, 7 de outubro. Lá na China, 7 de outubro, né? O mercado subiu, né? Teve uma alta no 7. E agora, dia 8 de outubro, que lá já é dia 8, né? Pela contagem do fórex, a gente já tá no dia 8, né? Também subindo mais 1,57. Então, temos aí a continuação da alta do ferro. Isso vai pressionar o nosso long short aí, a Vale e Semim, com o tempo, né? Daqui a pouco começa a vir balanço. Elas começam a ser pressionadas aí a continuar o movimento de alta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Então, agora o último recado pra vocês, tá? Que é a promoção da sala para o mês de outubro. Eu vou repetir uma promoção que me pediram bastante, tá? E a promoção vai ser o seguinte, ó. O valor da sala avulso, a partir desse mês, é de 250 reais. Esse é o valor da sala avulso mensal da sala. Ah, eu quero pagar um mês só pra testar. 250. Legal. Se você... Deixa eu botar pra esquerda aqui, ó. Tá? Se você quiser pagar mais de um mês... Ah, professor, eu quero pagar dois meses, eu quero pagar três meses, eu quero pagar quatro meses. O que vai acontecer? Você vai ter um desconto em cima da sala mensal. Então, o brimestral ou o trimestral da sala, a sala sai, ó. Sala trimestral, por exemplo, ó. Eu boto aqui, ó. Trimestral. Ela vai sair por 200 reais por mês. Então, o trimestral, né? Só que ele já vai sair por 600 reais, tá? O valor do trimestral tem que pagar aí sua vista, tá, pessoal? Pode pagar no cartão, pode parcelar no cartão, não tem problema. Então, só aqui você vai economizar 150 reais se você fizer o trimestral. Então, dessa forma, praticamente, você já ganhou um mês de sala aí a mais só pela economia. Tem o semestral, pessoal. Então, o semestral é diferente, ó. O semestral vai ter mais desconto. Além do valor ser de 200 reais, tá? Então, o valor do mês é 200, tá? O valor do mês é 200. O que que vai acontecer? Como você vai pagar seis meses, tá? Seis meses, você ainda vai ganhar um mês de graça, né? Então, você vai ganhar um mês. Você vai pagar, na verdade, cinco meses pra ter seis meses. Então, o valor ficaria mil reais, opa, mil reais no pacote semestral, tá? Então, como que funciona? Sala avulsa, 250 reais. A sala trimestral, 200 reais por mês, que vai dar 600. A sala semestral, daria 1.200. Eu ainda vou dar mais um mês ali de desconto. Então, você vai pagar mil reais por seis meses de sala, tá? Então, isso serve pra aluno que já tem a sala. E isso serve pra novos alunos aí que querem testar a sala. Se quiser já assinar um trimestral, um bimestral, já quiser assinar mais de um mês aí, vai ter um desconto. Isso é um desconto pra vocês aí no mês de outubro, tá? Depois, mês de novembro, a gente pensa em outro desconto pra vocês. Beleza, pessoal? Então, isso aí é uma promoção pra sala. Amanhã eu vou falar na live de novo, tá? Então, quem quiser, aproveita. Os alunos aí que estão na sala já estão aproveitando, tá? Já estão fazendo esse novo valor aí. Já estão pegando esse desconto. Já fazendo por vários meses aí. Porque aí já o pessoal gosta de estar com a gente na sala. Economiza bastante aí, querendo ou não. Já paga um stopinho aí no índice, no dólar, né, pessoal? Beleza? Então, esses são os recados que eu tinha hoje pra vocês. Tá? Mais tarde eu mando o link lá no... Hoje o link vai ser no Telegram, pessoal. Vou ver. No Instagram. Vou mandar o link no Instagram hoje. Então, ó. Você sobe aqui, ó. Clica lá em cima, lá. Me segue lá no Instagram. Tá? Que eu vou mandar o link lá no Instagram pra vocês. Pra vocês saberem na live de amanhã. Lógico que o link tá sempre no YouTube. Se você entrar no meu canal do YouTube, vai aparecer lá a live de manhã, como sempre pra vocês. Belezinha, pessoal? Um abraço a todos. Um bom descanso. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.